Bem, aqui comigo, Terra Pasqualini, um dos grandes responsáveis pelo forró aqui em Stuttgart, levantando a nossa cultura nordestina, brasileira, música de verdade. É isso, Terra? Como é que você se sente fazendo forró aqui pra gente, pra todos os alemães e... Pra gente poder se encontrar, assim, com o pessoal da terra, do regional, lá, onde a gente faz o puro pé de serra, fazendo aqui esse trabalho maravilhoso. O que você acha? Trazer mais cultura cada vez mais. O que você diz disso? O seu trabalho, o que a gente faz aqui? É muito engraçado, né? Porque, antes de vir pra cá, o meu contato com o forró era lá em São Paulo. Era a época que o forró pegou fogo lá em São Paulo, né? Não sabe? Forró universitário e tal. Mas, na verdade, tem essa diferença de definição, se é dança, se é música e tal. E o interessante, na verdade, é que a gente veio pra cá, pra Alemanha, e viu que não tinha forró e queria dançar forró. E acabou que a gente começou a fazer. Fez em casa, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, tivemos que tirar de casa porque a festa tava muito grande. Aí virou forró de domingo, né? E o legal da história é isso, que agora a gente tá podendo ter cada vez mais contato com os músicos, tantos músicos que tocavam já naquela época em São Paulo, Danas, Eutria, não sei o que, como a gente tá conseguindo ter mais contato com a fonte da história toda, né? Por exemplo, Daniel Bento, o pessoal, tudo que tá lá no Nordeste, continuam carregando essa bandeira pesada, muito pesada, porque hoje em dia tem empresas e multipousas, assim, com coisas que não são aquilo que a gente define como cultura, como cultura rica do Brasil. Então, porra, pra gente é uma satisfação muito grande. É uma coisa que a gente fez sem pretensão nenhuma de ser nada, era só um forrozinho pra gente poder dançar. E o pessoal aqui gostou, e gostou do jeito que a gente tava transmitindo. E virou essa festa aí, que hoje em dia é até conhecida aí, até no Brasil, né? O fórum de domingo. Mas mais que isso, o festival mesmo, né? Que o pessoal está explorando. Que aqui é bem grande mesmo. Mas o legal é isso. O legal é através da nossa vontade de dançar, da nossa vontade de escutar a música, hoje em dia poder ter contato direto com artistas, com pessoas que já carregam essa bandeira de muitos, muitos anos. Talvez eu nem era nem nascido. E o cara já carregava esse negócio, entendeu? Então, é um prazer muito grande. É, pra mim, é um prazer todo meu. Estar aqui em Stuttgart, estar aqui na Alemanha em turnê, como eu digo. por toda a Europa. E passar aqui pela sua mão, como se diz. É, pra o nosso dizer nordestino, né? Passando aqui pela sua mão, pela mão do Jean. É uma satisfação imensa. E eu espero, assim, novas vertentes do fórum aqui pra todos vocês, viu? Um abraço, satisfação maravilhosa. Não, prazer é meu mesmo. Prazer é nosso. Terra Pasqualini, Daniel Bento, estamos aqui trocando ideia. Valeu. Deixa quieto o coração, Não atiça quem sofreu. Ainda não chegou o tempo De ser só você e eu Não descarta o destino Está escrito em tua mão Quando menos se espera Acontece uma paixão Minha estrada é de lembranças E meu destino é onde eu vou Nunca perco a esperança De viver um grande amor Minha estrada é de lembranças E meu destino é onde eu vou Nunca perco a esperança De viver um grande amor Chora, coração Não atiça, né Passa-se tanto tempo sofrendo Fica quietinho agora Deixa quieto o coração Não atiça quem sofreu Fica quieto o coração Fica quieto o coração Fica quieto o coração